NÃO, NÃO... NÃO, NÃO... Só o TANTE TÁC... NÃO... NÃO, NÃO... Só o TANTE TÁC... Isso aqui ó... Vai atrás do MED aqui. Ah é! Do lado do MED é rir né? Do lado do MED é rir! Se quiser chegar aqui, Master, vem aqui, ó, GG a senha, segue o Merry Sky, aí você vai me ajudar, porque a gente tá querendo a vida. É o escudo que tu tem, cara, que que é isso aí, é o escudo, sempre estocada, né, é bala ou... Tu tem um escudo? É. Porra, que massa, velho, pô, eu quero um escudo também, que ganha esse aí, velho. Isso é um skill do que usa, é um skill, é só você habilitar, você vai ganhar, você vai ganhar esse aí. Não, é uma... Eita porra! Eu notei o desbloqueado. Que foi isso? Essa chuva, essa chuva aqui, foi tua ou foi de quem? Nossa, eu vou morrer. Foi a sua. Foi sua, Drago. É? Ah, skill do bicho? É uma... É uma... Vou morrer, velho! Que isso, Master, porra, você não tem o hotdun, o dano no ativante? Tá de brincadeira, mano. A gente não tem. Eu vou fazer um ano, velho. Que isso? Não, Marco. É que eu... Não, Esteban. É que eu nunca joguei, mano. Isso aí ainda. Aí é novo, hein, filho? Porra. É que eu nunca joguei esse mapa não, só no PVP mesmo. Ah, uma coisa da galera que eu queria perguntar pra vocês. Vocês viram aquele lance aonde tu... 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 Tu une um drone antigo com um drone novo? É... Será que é rentável usar isso? Tipo, comprar uns drones mais fracos e o pano mais forte? Ou... Acontece algum retrocesso? Tipo assim... Tipo assim... Esse meu aqui... É o Thunder MK2. Tipo, se você... Você tá com... Com o MK1 aí, não é? De leite? Certo? Se você conseguir pegar na bala de ouro o MK2, Você passa a experiência do MK1 pro MK2, Porque no MK2 ainda é bem melhor do que no MK1, entendeu? É assim? É, velho. Você não funde os dois não. Nossa, velho. Essa SP... Aí depois você deleta o MK1, entendeu? Aí ele deleta... Ele deleta automaticamente, não? Ele apaga sozinho, não? Ou toda a experiência de XP... Ah, ele vira nível 1, é? Que não. Que não. Para aí, como assim? Ele vira nível 1, né? Tipo, eu transferi a experiência toda pro outro. Mas o Plasma Core também transfere? Plasma Core transfere? Não, olha só. Ou só o nível? Esse... Esse de laser tem um MK1 de laser, MK2 e MK3. Eu sei. Entendeu? Então... O 2 é mais forte que o 1, claro. E o 3 é mais forte que o 2. Se você acompanhar o 2, Você vai querer jogar com o 2, que é mais forte, não é? É. Então, você vai passar todas as suas experiências e skills tudo pro outro. Mas você não passa 100%, você perde uma porcentagem, entendeu? É. Mas... O teu tá level 10. Esse meu nível 1 vai apagar? Vai deletar? Level 5, level 6. Esse meu MK1 vai apagar? Não, ele vai continuar lá. Ah... Vai zerar tudo. XP... 0,1. É. Vai ficar nível 1. Né? Enquanto o outro vai ganhar o nível. Não, ele vai continuar... Não, ele vai continuar no level dele. Mas... Vai... Tu não vai mais jogar com ele. Tu vai jogar só com 2. Ai... Ai... Nossa, teletaça essa porra. Se eu não me engano, come 50% de tudo que tu conseguiu. Ferra. Se tu for pro nível 10. Se tu fundir um com o outro. Ele vai liberar só 5, no caso. 5 ninjas pro próximo drone. Isso aí. Tá certo. Ah, ah. Ó, porcentagem. Não, ele libera uma porcentagem. Ele vai ser pro drone novo. Isso. E é vontade 1, pô. Vai estar com o drone melhor. É vantagem, pô. É vantagem, pô. Eu esqueci que a Rambozão... Essa Rambozona de longe é um caralho pra zerar. Eu... Tô só de esfarelo. Vê se pôr com a Rambozão nas costas. Prepara-se para a próxima. Tô com a Rambozão do que a hora que... Uma hora? O que eu gosto... O que eu gosto da M249 é exatamente isso. A bala... Ela enche mesmo na hora que você pega. Ah? Minha 355. Ah, já. Os caras ganham coisa pra caralho aí. Tá bem velho. Cara, esse bonequinho do drone ali perto da nossa arma ali no... Tanto inferior direito. Não parece o... Jogou o Bomber May no Super Nintendo? É! É o Bomber May. É o Minjazinho do Bomber May. É... É... E o... O Lubizinho do PVP tem que aprender com os drones aí, ó. Não tem que ter que aprender com os drones aí, ó. Não tem que ter que aprender com os drones aí, ó. Não tem que ter que aprender com os drones aí, ó. Tá tudo olhando. Fica ali, sangrando, sangrando... Ah... Eita, pô. Ele acabou de me salvar ele aí. Eita, pô. Hoje, liberando aqueles mapas novos lá, cara. Ele me salvou pra caralho também. Porque... Eu tô com o Marca Passa. Aí o carinha da PD vinha, papapapá, me derrubava. Apertava o... Coisa pra morrer rápido. O drone ia lá, matava o carinha. Aí lá levantava. Massa. Salvo pelo drone. Eu sou uma lenda da sniper, véi. Cadê a QB? Daquele jogo. Que instrução tu vai botar nesse vídeo aqui, Drago? A Hydro? Rapaz. Eu acho que... Aquela do Ninja lá, pô. Qual? A do... Dane HS no Ninja? Iiiiih! Boa, vou fazer. Com aquele HS. Mas eu vou ficar... Dando um replay num novo. Ah não, véi. Ô, ô, ô Ninja. Ô, ô Ninja. Ô, ô, Dragon. Se tu quiser, tu me manda... Tu me manda esse vídeo ou me libera pra me pegar esse vídeo lá que eu monto uma índia pra ti. Pronto. Pode ser. Já que você edita melhor do que eu, essas pôas. É... Esse vídeo, se você quiser, ele tá naquela... Naquele meu x1 de hype com ele. Ele é aquele HS. Não lembro. Em 5 minutos. Em 5 minutos. Em 5 minutos eu dei essa HS dele. Na parte 1 do vídeo. Tá, eu vou tirar aqui lá então que eu mostro pra ti. É. Baixa aí, tua conexão é mais forte. Não, não. Vai ficar provocativo, viu, mano? Deixa, esse lixo merece. Eu sou muito rambão. 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 Tá vendo, galera? Como tá fácil a vida da gente aqui, ó. Tá na nota invenção. Na nota invenção, o cara procreta e ele já faz com dificuldade. Mais um merda aqui, ó. Tem, ó. Mata fé de merda. Parece que tá fascinando aqui dentro. No mapa de assalto, pessoal. No mapa de assalto, tu não pode ficar parado num lugar. Tem que ficar pra um lado e pro outro. Na verdade, assalto, você fica parado. O ideal é você... É aquela velha frase que é parar e conquistar, no caso. Você toma um spot e deixa todo mundo vir atrás. Aí você, por causa do mundo, protege uma área. Tipo aqui, ó. Só se tiver com uma galera jogando. É, no caso uma galera jogando. Tipo, assalto mesmo parado, só dá certo se você ficar nas laterais. Do mapa. Tipo, escondidos assim nas laterais. E um canto onde ele vem no rumo só. Eu salto direto aqui. No expert. Quando eu queria pegar bala de ouro. Eu vou ensinar, Ralf. Vou ensinar pra tu como é que eu faço. Só lá. A gente tá mostrando o jeito fácil. O jeito petista. De ganhar nível e bala de ouro. Agora, depois a gente vai ensinar o jeito trabalhador, sério. O mapa assalto é um mapa, cara. É um mapa que quase ninguém gosta de fazer. Eu amo fazer, velho. Esses mapas. Que é fácil pra ele. Então eu sempre posso sozinho. E eu descobri que sozinho tem que ficar rolando com um. Correndo com um lado e com outro, cara. Sozinho. Porque também o ideal é você... Exato. É você atrair atenção. Tipo, na hora que você fica no lugar, eles nascem tudo... É... Ele não nascem do seu respawn. Eles vão nascer afastados de você. Aí o que que você faz? Você aproveita isso. O mapa é de longe. Quando ele começar a nascer perto de você. É o lugar onde você já tava limpando a área. Exatamente. Que quando tu tá sozinho, eles vão tudo em cima de ti. É só tudo que tem no mapa. E eles vão tudo pra chegar no... Ah, velho. Tu me papou? Batei, velho. Batei, foi mal. Puta que pariu. Eu meia hora matando o bicho. Gastei 100 balas pra matar ele. Eu vou roubar tudo também, filho da mãe? Eu vou roubar tudo também, filho da mãe? Ah, eu consegui. Mas não, mas não, mas não. Cadê a munição aí, mãe? Cadê a munição? Ele não controla não. Ele não controla o que o drone dele caga. É que nem um cachorro. Ah, no caso ele só caga quando tu tá precisando. Quando ele quer, quando ele quer. É? Quando tu tá precisando? Quando ele quer. É quando ele quer mesmo. Ele tem um tempo, pô. Ele vai cagando de tempo em tempo. Ah, é? Tem que descobrir esse time aí pra ele ver a galera. Não, acho que tem um timezinho mesmo. Tipo, não deve ser alguma coisa genial, não. É igual o estilo do chão aqui, filho. É que o Meryl não aprendeu mesmo. É que o Meryl não aprendeu mesmo. Não, não. Não. É de tempo. A cada um minuto a gente solta uma diferente, entendeu? Não. 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 Ah. Já queira de longe. A gente tá meio de longe. Deixando mentalmente existe. Eu to me sentindo um aimbot com essa... M24 nova aqui, pô. Um aimbot? Ah, velho. Me dá arma, velho. Me dá arma, velho. Me dá arma, velho. Toma, cara. Toma a bestaia. Dá. Vamos lá, vamos lá! O que é isso véi, o ping piscando verdinho rapaz que é isso Olha o meu ping, olha o meu ping Meu ping que tá bonito Ah morri na fumaça Rinal, Rinal Que bom Morri na fumaça, morri na fumaça Que bom Tosseguei a máscara não A única coisa que tem que cuidar galera quando tu Quando tu é Fulnata no jogo É a fumaça É a fumaça É a fumaça Mas o bom que a máscara de gás vem lá na 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 quest Isso é bom É 3 mil Dá pra juntar e cobrar Não Eu vou focar mais na Na proteção mesmo tá ligado A proteção é essencial também A proteção de rap Pra quem não compra a cash É essencial É É Aquela posição Vamos fazer Galera Esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série Nós Esse vídeo tá bem longo Porque a gente tá apresentando A gente tá se conhecendo aqui O chat tá conversando Né Conversando Mas logo logo Essas séries da gente Nossos vídeos Vão ser bem rapidinho Pra mostrar a nossa evolução Durante esse mês Esse boom fica o mês todinho Ó Hoje começou 15 do 4 Vamos terminar tá ligado Essa série em 15 do 5 Tá ligado Pra mostrar como a gente upor Só na base do creto Nesse um mês Que a gente passou Só pra vocês verem Como é Bom Como o jogo tá Democrata Tá ligado Como Tipo se você for esperto Você Reina aqui E bota o terror nos cash A gente vai mostrar também A gente no pvp Falar Vão morrir A gente full creto Os caras dando rage da gente Chama de hack O pessoal não sabe que eu sou fake Vão achar que Quer dizer Não sabe que é um fake Vão achar que é outro jogador Tentando se enaltecer por cima da dragona Alguém me ajuda Pelo amor de deus Eu vou morrer Acabou a bala Tá chegando aí Calma aí Ó o Thor Pega o Thor A pistola Meu Deus Eu tô com um de life Matei 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 Eu posso Eu zerou a besta Fiquei matando os Estrombadinha com a besta E a pistola de feijão Não mata nada Mas eu tô com um papão Vai direto Ó Cê não fica falando de papão não seu papão Papão não reclama não Ah é o papo mesmo Eu não tenho negócio de dizer não É filosofia de vida É o papo mesmo Tem gente que não papa e tá morrendo Tem gente que não papa e tá morrendo Tem gente que não papa e está negativo Como é que a gente podia fazer musiquinha pra isso? Podia fazer uma cara Como é que seria? Tem gente que não mata Tem gente que não bebe e está morrendo Aí poderia ficar aqui Tem gente que não papa Tem gente que não papa e está negativando Pronto galera Liberamos uma advenção Teu papo sim Teu papo sim estou frageando Tem gente que não papa e está negativando Ah é Bora Expert agora Expert agora Tchau